É, eu vou trazer uma história que aconteceu ontem. A polícia encontrou o corpo de um motorista de aplicativo no meio de um matagal. Essa história, os investigadores ainda estão levantando as informações para tentar identificar o que aconteceu. Quem assassinou este motorista? Já há o registro, através do aplicativo, da última corrida que ele fez, o horário e o nome de quem solicitou essa corrida. Obviamente, essa pessoa vai ser a primeira a ser chamada para depor. Eu vou chamar a repórter Cristiane Guimarães, da Rede Massa, que vai trazer todos os detalhes desse caso ao vivo para a gente. A Cris já está por aqui, vamos lá. A gente começa por onde? Cris, muito bom dia. Bem-vindo ao Primeiro Impacto. Bom dia, Darlison. Bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto. Esse caso chocou os moradores aqui de Cascavel, no oeste do Paraná. Aconteceu na tarde de ontem. E foi dividido esse crime em várias etapas. Um crime bastante complexo aí para a investigação da Delegacia de Homicídios. A primeira parte do caso começou em uma área rural aqui de Cascavel, quando os moradores encontraram um carro com marcas de sangue e próximo do veículo, uma faca também suja de sangue. A população, claro, que chamou a polícia, a guarda municipal esteve no local e guinchou o carro. Aí, logo pouco tempo depois, outra denúncia chegou até a polícia informando sobre um achado de cadáver em outra área rural, vizinha à primeira. E lá, os policiais encontraram o corpo de John William Flores, de 28 anos de idade, um rapaz que era motorista de aplicativo. Ele foi morto com vários golpes de faca. Logo, os policiais desconfiaram que poderia haver ligação com o veículo encontrado minutos antes. Pouco tempo depois, enquanto a polícia ainda estava na cena do crime, fazendo um levantamento no local onde o corpo de John foi localizado, um homem deu entrada em um hospital aqui de Cascavel com vários ferimentos de faca, principalmente na região das costas. Porém, ferimentos bem superficiais. A equipe de socorro do hospital informou a polícia. E no local, os policiais, então, conduziram esse homem até a delegacia aqui de Cascavel. A suspeita é de que ele tenha envolvimento na morte do motorista John William Flores. O corpo de John foi encaminhado ao Instituto Médico Legal aqui de Cascavel. A delegacia de homicídios também já conseguiu prender outros dois suspeitos, que podem ter também envolvimento nesse caso. E tudo isso vai ser esclarecido durante uma coletiva de imprensa que deve acontecer ainda hoje. Inclusive, a polícia vai dar detalhes sobre a última corrida realizada por John, quem foi a pessoa que solicitou e o local onde o carro parou. Tá bom, Cris. Vamos ficar de olho, principalmente nessa coletiva de imprensa. É um caso, certamente, de repercussão nacional. E a gente quer saber, afinal de contas, quem ou se foi um, mais de um, ou se houve até mesmo um mandante para esse crime. Obrigado por enquanto.